A taxa de desemprego atingiu o menor nível desde fevereiro de 2015 e está em 7,5%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,5% no trimestre encerrado em novembro, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação aos três meses anteriores. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua do IBGE. O número de desempregados caiu 6% e atingiu 8,2 milhões de pessoas. É o menor já registrado desde o trimestre terminado em abril de 2015. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado chegou a 37,7 milhões, com alta de 1,4%. Já o rendimento médio foi estimado em R$ 3.034,00, aumento de 2,3% em relação ao trimestre encerrado em agosto. A população ocupada ficou em 100 milhões de pessoas. A expansão da ocupação nesse trimestre agora de encerrado em novembro de 23 fez com que o número de pessoas trabalhando no Brasil ficasse em aproximadamente 100 milhões de pessoas. É um recorde dessa série e nesse processo de expansão da ocupação contribuíram principalmente o crescimento do número de trabalhadores na indústria e na construção. Sendo que na indústria o crescimento da população ocupada se deu fundamentalmente por meio de carteira de trabalho. Ao passo que na construção o crescimento do número de trabalhadores ele ocorreu seja pelo emprego sem carteira como também por meio de trabalhadores por conta própria.